Começando mais um Apostas em Minutos e o foco vai ser no Campeonato Brasileiro com um confronto entre São Paulo e Bahia. Fazendo uma breve análise do confronto entre São Paulo e Bahia, vejo a equipe de São Paulo chegando com uma vantagem ampla para esse duelo, não só pelo fator de jogar em casa, o fator local de estar diante da sua torcida, do seu campo, mas também por São Paulo ter mais qualidade técnica no seu plantel, ou seja, jogadores melhores que os jogadores do Bahia, mas também por ter um sistema de jogo melhor que o do Bahia. O time de São Paulo, a parte sistêmica é muito boa, tem bastante qualidade, a transição do São Paulo não deixa a desejar, é um time mais pesado, mas ao mesmo tempo uma equipe bem coesa, sólida, tanto em sistema defensivo, como meio campo, como a parte ofensiva, é um time que responde bem, do outro lado tem uma equipe que se expõe muito quando ataca, que é o caso do Bahia, já falei do Bahia em outros vídeos, e o Bahia tem uma dificuldade de proteger o seu sistema defensivo enquanto ataca, principalmente em jogos fora de casa, isso fica mais evidente que o time recua muito mais, deixa o adversário jogar ainda mais e acaba prejudicando o lado ofensivo e não sabe também proteger o seu lado defensivo. A gente percebe até as linhas que o Bahia joga, são linhas mais distantes, descompassadas, já o São Paulo consegue ter uma proximidade maior entre as três linhas e a gente percebe também que o São Paulo vem tendo um retrospecto melhor dentro do campeonato brasileiro nesse início, mas isso já ficava evidente no sistema de jogo de São Paulo lá no Paulistão, porém isso não ficava muito claro, porque a gente não tinha aqueles confrontos contra grandes equipes, como tiveram em alguns jogos contra os grandes de São Paulo, mas agora aqui dentro do campeonato brasileiro a gente já percebe que o São Paulo tem tido uma grande evolução e tende a evoluir muito mais durante o campeonato. É claro que talvez perto de outras equipes como o Palmeiras, durante o campeonato o São Paulo perca rendimento, ou seja, acaba caindo de produção, mas até aqui na minha visão vem muito bem dentro do campeonato. Falando agora sobre apostas, esse duelo entre São Paulo e Bahia, mostrando aqui a interface da Bet365, uma casa parceira da Academia das Apostas do Brasil, a aposta que eu vou ter para esse duelo vai ser a vitória do São Paulo com uma stake mid, ou seja, praticamente metade do seu máximo de unidades, ou seja, do seu máximo de stakes, nessa aposta na vitória do São Paulo. E os motivos que me levam a estar efetuando essa aposta na vitória do São Paulo, não é só porque eu vejo vantagem no São Paulo por estar jogando em casa ou tudo mais, é porque a equipe do São Paulo tem um sistema de jogo muito bem qualificado, é uma equipe muito sólida, tem mais qualidade técnica na equipe, ou seja, jogadores de melhor qualidade e tem uma vantagem ampla na minha visão frente ao Bahia. Por conta disso, acredito que uma aposta na vitória do São Paulo tem o seu valor nesse confronto. E essa foi a nossa análise para o confronto entre São Paulo e Bahia, espero que vocês tenham gostado da análise, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Galera, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.